Você não é só um uniforme. Você representa a lei, representa a ordem. Quando tem algum perigo é com você que a gente quer contar. Se tem um acidente na estrada, vocês, os policiais, é que são a salvação. Eu já estou cansado de morrer de medo cada vez que eu cruzo com um de vocês. Vocês conhecem as leis, então tem que seguir também. Senão, como é que vão cobrar dos outros? Porque vocês podem dar voz de prisão até para os engravatados lá em cima. Então quem usa a farda tem a obrigação de ter dignidade. E dignidade não tem preço. Ninguém pode comprar. Peraí, você precisa ter um bom salário. Um salário justo. Então vai brigar por isso. Vai brigar com a pessoa certa. Vai brigar com o teu patrão. Quem é o teu patrão? O governo? Vai brigar com o governo. Eles estão cheios de dinheiro lá. Tem muita roubalheira também. Mas se você é tão ladrão quanto alguns deles lá, você não vai ter cara de lutar e de brigar pelos seus direitos, né? Mas nós não precisamos roubar não, porque nós somos a maioria. Os trabalhadores honestos são a maioria. E se a gente se juntar, a gente vai ganhar essa guerra. As vezes eu também fico desanimado. Essa roubalheira tira a esperança da gente, pô. Ah, mas o bem tem que vencer, pomba. E vocês, os policiais, tem que se juntar com a gente para a gente fazer o bem vencer. Vocês são os mocinhos do filme de faroeste, pomba. Toda vez que eu estou na estrada e vejo um poço policial, eu não quero morrer de medo. Eu espero me sentir seguro. Eu espero me sentir protegido. E vocês não têm o direito de me tirar essa esperança. Eu não sei o que fazer. Sua família confia em você. Eu morri de vergonha quando teu filho te beijou e te abraçou. E você engana a sua família. Eles vêm em você lá, o bem, a esperança, a lei. Nem imagina que a tua dignidade custa 10, 20, 100 reais. Quanto é que custa? 20 milhões? Quanto é que você queria tirar de mim aquele dia? 30 reais? Até onde a safada te dá o direito de tirar 30 reais de um trabalhador que sua todo dia para botar um prato de comida na mesa? Você disse que o Brasil é um quarto desarrumado? Pois você tem que abrir a porta, entrar lá, ensinar para o seu filho os primeiros passos. Depois é só manter as coisas no lugar.